Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Sejam todos bem-vindos. Obrigado por você estar rezando comigo. E hoje é dia 30 de junho. Estamos sinalizando esse mês dedicado ao Sagrado Coração de Jesus. Amanhã já, julho. Então, é esse divisor de águas desse ano de 2021. Que nós possamos colocar toda a nossa família, toda a nossa vida, nosso trabalho no coração de Jesus. Eu gostaria que você rezasse comigo. E logo em seguida, procure colocar também no comentário essa mesma oração. Reze com muita fé. Sagrado Coração de Jesus, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Reza você também. Sagrado Coração de Jesus, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Vamos assim meditar a palavra de Deus. Pedir essa graça. Que o nosso coração se assemelhe cada dia mais ao coração de Jesus. Que nós possamos ter um coração mais misericordioso. Coração que saiba amar. Um coração cheio de paz. O Evangelho de hoje é retirado de Mateus, capítulo 8, versículos 28 ao 34. O texto diz assim. Eram tão violentos que ninguém podia passar por aquele caminho. Eles, então, gritaram, o que tens a ver conosco, Filho de Deus? Tu viesse aqui para nos atormentar antes do tempo? Ora, a certa distância deles estava pastando uma grande manada de porcos. Os demônios suplicavam-lhe. Se nos expulsas, mandas-nos para a manada de porcos. Jesus disse, Ide. Os demônios saíram e foram para os porcos. E logo toda a manada tirou-se monte abaixo para dentro do mar, afogando-se nas águas. Os homens que guardavam os porcos fugiram e, indo até a cidade, contaram tudo, inclusive o caso dos possuídos pelo demônio. Então, a cidade toda saiu ao encontro de Jesus. Quando ouviram, pediram-lhe que se retirasse da região deles. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vamos juntos meditar a palavra deste dia. Meus irmãos e minhas irmãs, aqui nós temos vários aspectos que poderiam ser meditados. Mas eu gostaria de trazer presente essa situação, bastante inusitada, mas muito presente, inclusive nos nossos dias de hoje. Às vezes nós preferimos estar no pecado do que nos libertar dele, mesmo que isso nos custe alguma coisa. Aqueles homens, eles preferiram que Jesus se retirasse da região deles do que Jesus libertar eles dos demônios, dos pecados que afastavam eles de Deus. Veja que interessante, mas muitas vezes nós permanecemos com esta mesma linha de raciocínio. Aqueles dois homens possuídos pelo demônio, que viviam entre os túmulos, ou seja, entre os mortos, estavam atormentando a população e ninguém podia passar por ali. E aí eles disseram, bom, você quer que a gente saia daqui? Então manda-nos para essa manada de porcos. E Jesus diz, ide, mas deixe esse povo liberto, deixe o meu povo em paz. Mas as pessoas ficaram incomodadas com isso. Eles preferiam ter ficado com os demônios do que perder os porcos. Veja que interessante. E você vai dizer, sim, mas é um absurdo. Mas nós fazemos a mesma coisa? Quando nós não abrimos mão das coisas que nós temos para dedicar um tempo maior a Jesus, quando a gente troca o trabalho, preferindo o trabalho do que participar do momento de oração, e aí o nosso mercado de trabalho é culpado disso. E nós precisaríamos mudar a nossa cultura. Porque é que todo mundo precisa trabalhar em domingo. No domingo, deveria ser um dia dedicado ao Senhor. Ah, mas nós precisamos porque tem uma demanda grande da procura e nós precisamos vender. Isso. é trocar Jesus, trocar a nossa liberdade para fazer a oração por mercadoria, por dinheiro. E aí a gente acha um absurdo um texto como esse, mas faz a mesma coisa hoje, dois mil anos depois desse acontecido. E aí nós percebemos outra coisa. Aqueles demônios conheciam a Deus. Quando Jesus se aproximou deles, eles já falaram, olha só, o que tens a ver conosco, filho de Deus? Tu vieste aqui para nos atormentar antes do tempo? O demônio também conhece a Deus. Só não segue, mas conhece. Mas por que nos atormenta antes do tempo? Deveríamos dizer, Jesus precisa estar presente enquanto é tempo. porque depois que o tempo passar não adianta mais os lamentos. Às vezes nós dedicamos a nossa vida em coisas erradas. Eu gostaria que cada um fizesse a sua reflexão pessoal. Eu, na reflexão, eu procuro trazer questionamentos. Eu não quero te trazer soluções, porque a solução é de acordo com aquilo que você vive. Porque aquilo que, de repente, é uma solução para a minha vida não é a solução para a tua. Então eu quero que você pense de que forma você está administrando a sua vida. De que forma você está buscando ao Senhor. Nós não podemos permitir que o mal tome posse da nossa vida. Procure rezar comigo. Senhor, a minha vida é Tua. Toma posse da minha vida. A minha família é Tua. A minha casa é Tua. Os bens que eu possuo são Teus. Toma posse, Senhor. Amém. Peçamos a bênção em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Santo e abençoado o dia, bom trabalho, e até o próximo programa. Amém. 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 Amém.